...ou muito tempo com dietas por conta própria. Na minha janta, eu sempre comi uma bolachinha de água e sal, um copo de leite e às vezes um chiclete. Para uma dieta eficaz, o jantar não é necessariamente um vilão. E os lanchinhos podem até se tornar uma armadilha. Para emagrecer, não é preciso morrer de fome. Um pratão desse aí pode ser uma opção para quem precisa se sentir saciado. Anota aí, duas colheres de sopa cheias de arroz, uma de feijão, mas se gostar, pode colocar mais um pouco. Dois pedaços de carne, aí é frango, mas vaca e porco também pode. E salada, nas folhas e verduras pode ir sem medo. Viemos ao consultório da nutricionista para saber se tem como dar aquela enganada na fome que a gente sente, eu sinto diariamente, o dia todo. E aí se tem como também, se faz, qual que é o peso dessas besteirinhas que a gente fica comendo aí durante o dia, esses lanchinhos, se isso pesa, não pesa, qual que é a consequência, como é que é? Então, essa questão assim de emagrecimento, a conta precisa fechar, precisamos ter um déficit calórico. Então, como é dessa saciedade para essas fominhas que aparecem, para a hora da boquinha nervosa? Escolhendo alimentos com mais volume e menos calorias. Adivinha quais são? Vegetais, frutas, essas são as melhores escolhas. Mas tem como dar aquela enganada na fome. Levar as castanhas, levar a fruta, os iogurtes também. E agora, como nós conversamos, tem a modinha das pastas de castanhas, né? Que ajuda muito na questão da praticidade. A pessoa acaba fazendo vários lanchinhos e tudo, no comparativo com um prato de comida, de refeição. O que a gente poderia comparar, por exemplo, com esse prato que você montou? Olha o pratão. Aqui tem comida de verdade. Arroz, feijão, que é o casal do brasileiro, proteína da carne e salada com gosto. Salada com gosto. Salada com gosto. Por quê? Salada tem poucas calorias e um volume maior. Ajuda na saciedade e ajuda também na saúde intestinal. Porque as fibras ajudam na comunicação intestino-cérebro, que aumenta a saciedade e diminui a ansiedade. Um pratão desse aqui, no comparativo a lanchinhos. Eu queria que você mostrasse pra mim o que é o equivalente. Um prato como esse é o equivalente a... Um prato como esse é o equivalente a nove bolachas de água e sal, uma colher de sopa de requeijão e uma fruta. Um lanche muito prático, que muitas pessoas gostam de falar. Eu não vou jantar, eu vou só fazer um lanchinho. E aqui tem as mesmas 400 calorias que nesse prato aqui, que tem um volume maior. Se eu quiser substituir a bolachinha de sal pelo pão francês, como seria? Seria um pão francês com a fruta e o requeijão. Entendeu? Se eu quisesse incluir a castanha. A castanha. O que acontece geralmente que a pessoa associa, né? A castanha, aqui tem 30 gramas, com uma fruta, e ainda fica com a vontadezinha. Por quê? Você concorda comigo que isso daqui tem um volume muito menor que isso daqui? Com certeza. Que aqui você vai mastigar por mais tempo, concorda? Então a chance disso aqui trazer saciedade é muito maior do que comendo só isso daqui. Então, se a pessoa come 30 gramas de castanhas, uma fruta e uma fatia fina de queijo, ela consumiu as mesmas 400 calorias que nesse prato aqui. E tem comida que antes era vista como coisa de maromba, mas que na verdade é grande aliada. Dá pra você fazer um shake com whey, um pouco de água, uma fruta e uma porção de castanhas. Fica uma delícia. E já é uma opção de substituto para o jantar. Muito bem. E, se quiser fazer dieta, procure uma nutri, porque não pode fazer da cabeça da gente não, né? Isso. O que traz o resultado é o balanço do seu dia. É aí que está a questão da individualidade da dieta. Olha o quanto de opções que nós demos para um substituto de jantar. Tem pessoas que vão preferir um prato, tem pessoas que vão preferir um shake, que é uma vitamina, tem pessoas que vão preferir um lanchinho. E tudo bem. O que vale a constância e tentar sair o mínimo da dieta. que vai precisar fazer dieta. Então, vamos lá.